Viu? Ele fica bravo com o iodo, ele detesta o iodo, ó, puta vida, tá vendo, ó, doidinho, ó, Jesus Marilu, viu? Ó, pensava tudo, menos isso. Só vendo aí que coisa doida. Que legal. Porque chegou ali, felizmente, que negócio que tá aqui, né? Não, os trens, vamos continuar. Tu viu, viu, mexendo? Aham. Nós chegamos lá, tá do meio, tá sendo, vamos lá. O senhor viu, ele mexendo, viu que ele fica doidinho, não? Ó, qualquer vez fica mais doido ainda, a gente tampa o buraquinho dele, respirar. Eu só vou ter que apertar o lado do senhor um pouquinho, o senhor vai achar péssimo, não é espaço. Ó lá, que ele tampa, ele tampa o buraquinho ali, ó, ele fica doidinho, ó. Você não tá sentindo mexendo, não, Benzinho? Não. Ele tenta sair daqui a pouco. Te ferrou, ó? Não, vai, que ele não ferrou, não me sentia? Pera aí, só um minutinho. Legal. Legal, que legal nada. Com o pai, sua mulher, a Clara, não vai lhe dar o seu pé, né? Ó, pera aí, só um minutinho. Não é pequeno, tá? Não sei se vai dar pra você. Não. Onde? Com certeza não vai dar, no lado. Você tirou? No lado. Ó. Mas tem... Olha, Ben. E aí? Onde?